Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher, respeito, é na régua do Mandela DJ Moelha, LCT, ele é brava, ele é brava, ele é brava, ele é brava Nós gosta de tacar na pele, nós gosta de jogar dentro O moleque aqui do baile, deixa de barriga mesmo O moleque aqui do baile, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Isso é culpa do DJ que acabou, que acabou, que acabou gozando o dedo Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é maro, é marolento Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é marolento Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é marolento Nós gosta de tacar na pele, nós gosta de jogar dentro O moleque aqui do baile, deixa de barriga mesmo O moleque aqui do baile, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Isso é culpa do DJ que acabou, que acabou, que acabou, que acabou gozando o dedo Que acabou, que acabou, que acabou, que acabou gozando o dedo Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é marolento Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é marolento Perte a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo É maro, é marolento, é marolento Esse daqui é o DJ Lucas e ali-l, mulher RS É a regla do Madeira GG Bora, do Isso! Abrar, brar, brar Abrar, brar PR Carne TV